E é hora de Estofaria Venturini, aqui no Feminíssima. E quando a gente fala em Estofaria Venturini, não tem como não pensar em conforto, em casa bonita, em aconchego, não é, Jorge? Isso aí. E hoje a gente quer mostrar essas poltronas vitorianas que foram feitas, todo capitonê. Elas são poltronas que vieram com um valor sentimental para a proprietária, não é? Porque ela foi uma herança e ela foi toda revitalizada pela Estofaria Venturini, não é, Jorge? Isso aí. A gente pegou e deixou ela só na madeira e viemos com tudo novo nela de novo. Sim, ela tá nova, né? Tá nova. E como a gente estava falando, uma vitoriana é um patrimônio, não é? É, é um patrimônio. Vai sempre, fica na mesma família. Quem tem vitoriana não vende vitoriana. É verdade. Porque é melhor fazer uma vitoriana, porrar só uma vitoriana do que se desfazer dela. Sabe aquelas vitorianas lindas ou bergers lindas que vocês veem, os melhores antiquários aqui de Porto Alegre? Com certeza foram revitalizadas e porradas pela Venturini. Porque a Venturini é especialista no capitonê, em Chesterfield, em berger. Trabalha com excelência em couro também e no tecido, não é, Joyce? Vamos mostrar essa aqui também, que foi feita por vocês. Essa cadeira tá apaixonada por essa pautura. É muito bonita. Ela é muito linda, não é? Essa aqui também seguiu a mesma linha dessa. Ela veio, foi feita também. Toda ela renovada. Toda ela renovada. Cinta, tudo, não é? Tudinho. E assim, ó, gente, no tempo recorde, né, Joyce? No tempo recorde, é. E lá na Estofaria Venturini, a gente inventa. A Joyce entra na onda e os guris fazem, né, Joyce? Então, ó, o que você tá esperando? Pra deixar sua casa linda, pra deixar, pra valorizar aquele imóvel que você tem mais antigo em casa e também pra chamar a Estofaria Venturini. Além disso, a Estofaria Venturini faz as cabeceiras de cama. Fazer. Tanto aquelas retas mais contemporâneas, quanto aquelas de capitonê mais antigas, não é, Joyce? Fazer. É. A Estofaria Venturini fica na Miguel Tostes, entre a Casimiro de Abreu e a Vasco da Gama. Tem loja no litoral, em Capão da Canoa, na Avenida Paraguaçu. Então, se você tem em casa, em qualquer um daqueles condomínios lindos do litoral, é só chamar a Venturini agora pra começar o ano, porque eles trabalham também com aqueles tecidos aqua bloco, entra a rua. Não é com tudo, não é, Joyce? Com tudo. E agora chega a época que as pessoas querem começar com as casas, não é? Querem. Na praia. E tem que pegar um estofador, uma estofaria de respeito, não é? E a Estofaria Venturini é de respeito, porque a gente aqui assina embaixo. Joyce, muito obrigada por hoje e até a próxima. Obrigada. Obrigada. Obrigada.